Olá, este é o programa Medina Jazad e eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua audiência. Você que acompanha o nosso programa em Uberaba e em todo o Brasil, muito obrigado pela sua audiência. Vamos falar de Uberaba? Vamos falar de Uberaba. Antes eu quero falar para você, você que não fez a doação ainda para o nosso banco de cadeira de rodas, é hora de você fazer a sua doação. Você que gosta de ajudar, você que gosta de colaborar, é hora. Basta você pegar o seu telefone, apontar para o QR Code e fazer a doação de qualquer valor. Tá certo? Para o nosso banco de cadeira de rodas, jornalista Medina Jazad. Alô, alô, você que é comerciante em Uberaba. É para você. Você que tem lojas e supermercados em Uberaba, preste atenção porque é importante. Tem um casal de vagabundos, um casal de marginais, um vagabundo e uma vagabundinha. Eu estou dizendo uma marginal, uma mulher, uma vagabunda sim. E tem também o vagabundo, que deve ser o marido, né? Bom, é um casal de malandros. É um casal de vagabundos em Uberaba. O que é que está acontecendo? Eles adentram em um estabelecimento comercial e começam a pegar as coisas e colocar na mochila. Isto mesmo. Eles começam a pegar as coisas e ali vai enfiando, vai colocando dentro da mochila. O cara, então, ele pega e vai colocando dentro da calça ali, né? Ele deve ter algum saco, né? Saco ele tem. Mas ele deve ter algum saco para guardar a muamba, a mercadoria dentro das calças ali. Quando a mulher é abordada, ela começa a fazer escândalos. Ela começa a gritar dentro do estabelecimento. Ela começa a aprontar o maior barraco dentro do estabelecimento. Isso acontece em Uberaba. Oh, vagabundinha. Oh, vagabundinha. Oh, ladra. Oh, sua pilantra. Tem que pegar você a hora que você é abordada e descer-lhe o cacete. Moer no pau. Mas tem que bater nesta vagabunda. E de quebra no vagabundo também que deve ser o marido dela. Quando ela é abordada dentro do estabelecimento, ela começa a fazer o maior escândalo. Eles estão agindo no bairro Abadia, no bairro Lebron. Eles estão agindo neste pedaço. O que aconteceu da última vez? Quando o comerciante de um supermercado viu que ela estava roubando e colocando dentro da mochila, ele resolveu abordá-la. Ela aprontou o maior escândalo. Ela aprontou o maior uê dentro do estabelecimento comercial do cidadão. E depois ela saiu correndo com a mochila lotada, com a mochila cheia. E o vagabundo do marido dela saiu atrás correndo também. Deve ser o marido dela, né? É um casal de pilantra, é um casal de bandidos. Quando é assim tem que ir com um porrete. Mas tem que ir com um porrete mesmo, viu? Tem que chegar com um porrete e trabalhar o lombo da bichinha. Mas tem que trabalhar o lombo da vagabunda. Mas desce-lhe o cacete. E depois que bater bem batido mesmo, aí solta ela para sair correndo. Ela não faz isso? Para ela ir embora? Porque enquanto ela está roubando, ela está surrupiando dentro do estabelecimento, ela é abordada. Ela apronta uma hora o uê. Não me toque, não me toque, não me toque. Eu sou intocável, eu sou intocável. Aí depois que ela apronta o barraco dela, ela sai correndo. Então você que é comerciante, já vai com um porrete. Já vai com um porrete e trabalha o lombo da vagabunda mesmo. Mas bate, mas bate com vontade. Arrebenta ela no cacete. Depois sem moê-la no pau, manda ela sair correndo para ela ir embora. Manda ela sair correndo. Porque quando ela é abordada, ela faz a maior uê. Ela faz o maior escândalo dentro do estabelecimento. E depois que ela faz o barraco dela, ela sai correndo com a mochila cheia. Com a mochila recheada. Então é para você que é comerciante de Uberaba, que tem supermercado, tem loja em Uberaba. Fica sabendo, viu? O casal de vagabundos está agindo e com potência, com força total. Estão atacando principalmente os bairros da Badia, Lebron. Onde eles estão adentrando nos estabelecimentos e furtando, roubando. Então a hora que você perceber que é o casal de bandidos, e você já sabe da mania dela, que ela é pronta, ela é barraqueira. Ela é barraqueira. Ela é vagabunda. Ela é pilantra. Ela é barraqueira. Fizeram isso, não foi nem um nem dois, mas a polícia chega atrasada. Ela grita, ela faz uma horóia dentro do mercado e sai correndo com a mochila recheada. Então você que é comerciante já fica sabendo. Prepara o porrete aí no seu supermercado. Prepara o porrete aí no seu supermercado. Que a hora que você perceber que é o casal de bandidos, você já vai e já começa a trabalhar o lombo da bichinha. Já começa a trabalhar o lombo da bichinha, da vagabundinha, da pilantrinha. Depois que você moê ela no pau, mas que bater com vontade mesmo, que você já sabe do esquema dela. Depois que você trabalhar o lombo da bitela mesmo. Aí você manda ela sair correndo. Aí você abre a porteira e solta a bicha para correr. Porque ela faz o oeste e sai correndo. Então é hora de você preparar o porrete aí. Fica aguardando o causalzinho de marginados. Fica aguardando. Percebeu que é eles? Cai de porrete. Bate nos dois. E espanca os dois. É o cara que deve ser marido dela, né? Que estão roubando, furtando nos estabelecimentos em Uberaba. Então fica esperto. A dica está dada para você. Deixa o porrete preparado aí, viu? Olha, se você não fez ainda, é hora de você fazer a doação para o nosso banco de cadeira de rodas. É isto mesmo. Basta você pegar o seu celular agora, apontar para o QR Code e fazer a doação de qualquer valor. Ok? Este é o programa Medina Jazad. E eu sou jornalista Medina Jazad. E lembre-se. Não julgue o homem pelos seus cabelos brancos. E sim pelas suas atitudes. Porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad. O homem. Verdade. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma